Fala aí, povo bonito! Aqui é a Malanzar202, trazendo aqui pra vocês, aqui no nosso canal, senhores, mais um episódio da nossa série de Harry Potter Hogwarts Mystery aqui pra vocês, galera, onde seguinte, paramos num ponto crítico no último episódio, moleque, onde a gente precisa ir estudar coisas específicas para entrar numa aventura um tanto quanto perigosa, né, mano? Então, sem mais delongas, senhores, vamos aqui pro nosso episódio, porque eu tô ansiosa e eu quero começar a jogar logo, mano! Adiantei um pouco as coisas aqui offline, né, senhores? Por exemplo, eu desbloqueei a lição pra gente aprender uma poção aqui, que é a poção herbicida, que eu acho que vai ser alguma coisa que vai ter a ver com matar alguma planta, cara! Eu acho, herb, eu acho que quer dizer planta, e sida, eu acho que quer dizer veneno. Não sei se eu tô certa, senhores, eu tô chutando! Não faço ideia do que eu tô falando aqui, mas algo me diz do que é isso, né? Dá uma olhada, galera! Tentei aqui, né, fazer as missões da história, que era, no caso, investigar o lance das criptas malditas junto com a Rovan, mas o jogo tá pedindo pra eu terminar essas lições, né, que foi pra aprender o Filipendo, que a gente aprendeu no último episódio, e aprender essa poção herbicida aqui, senhores, pra gente conseguir aí ir pro negócio das criptas malditas, né? Então, se o jogo tá pedindo pra gente aprender uma poção e o feitiço, é porque o bicho vai pegar, né, cara? É porque o bicho vai pegar demais, né? Mas, bom, galera, é o seguinte, precisamos desbloquear aqui mais uma estrela com o Professor Snape, pra gente conseguir liberar, de fato, o aprendizado da poção, né? Porque a gente tem que estudar pra poder começar a aprender. Olha que doideira, né? Então, eu vou pegar aqui a última estrela que falta, e aí a gente começa aí, definitivamente, a aprender a nova poção herbicida. Muito bem, senhores, bora lá, bora lá, bora lá, e já começamos como aqui na aula, mano? Com a Merla perguntando a gente algumas coisas. Ó, você contou pra alguém o que o Snape e o Filch disseram no corredor? Eu vou... eu vou... não vou mentir pra ela, não. Sim, sim, eu contei pra Rovan. Você é muito idiota, ainda bem que a sua amiguinha é inútil e não estragará a minha chance de entrar naquela sala. Por que você está procurando as criptas malditas? Não é da sua conta, é da minha conta, pois meu irmão estava procurando as criptas malditas. Ele fracassou porque vocês fazem parte de uma família de fracassados. Agora, cale a boca e finja que está estudando antes que o Snape nos ouça falando sobre as criptas. De graça, sim, essa menina mandou ao vivasso assim pra mim, hein, filho? Você é louco? Não, senhores, a gente vai entrar lá naquelas criptas antes dela. Foi descolar o que é que aconteceu pro irmão da menina aí agora, da Maleninha. Porque eu fiquei bolada aí com esse bagulho ainda, ó. Hoje criaremos uma potente herbicida. Não deixem nem que uma gota sequer caia nas estufas. Observem com atenção. Exatamente, senhores, se eu não me engano, herbicida é pra matar plantas, né? Então, por isso que ele disse pra gente manter essa poção longe das estufas, né? Então tá. Vamos lá, então. Boa, senhores! Chegamos no nível 7 de coragem aqui em meia aula. Pera aí que agora eu tenho que adicionar alguma coisa aqui que eu não sei que ingrediente é esse. Mas eu tô adicionando. É verde, é bonito. Eu espero que não exploda. É basicamente isso. Ah, é! Nível 6! Pelo menos isso, moleque! E, bom, tamo em rumo agora, senhores, da quinta e última estrela pra conseguir terminar a poção, mano. Bom, vamos lá. GG, moleque, poção aprendida. Opa, focando no conhecimento, igual eu falei pra vocês, né, senhores? Minha poção herbicida será a melhor de todas. Só tenho que acabar logo. Bom, o que que falta pra acabar, Maleninha? O que que é isso aqui, minha filha? Eu não sei nem o que que é isso aqui. Não sei nem o que que é isso. Ela vai fazer com a varinha? Ai, com a varinha. Tem que finalizar a poção na varinha, né, senhores? Afinal, somos uma bruxa. A gente tem que finalizar na varinha, mulher corte. Boa! Muito bem, muito bem. Mais 10 pontos de conhecimento pra gente, perfeito. Vamos igualar esse conhecimento aí, hein, senhores? E conseguimos aprender a poção herbicida, senhores. E conseguimos mais 5 pontos para a Grifinória. Onde estamos na taça das casas, velho? Estamos em último, mano. Pelo amor de Deus. Senhores, tudo que eu queria, tudo que eu queria nessa bagaça era mandar bem, mano. Pelo amor... E opa! Estamos falando com a Merla. Você tem que mexer mais duas vezes. Não entendi, professor. Ajude a Merla ou não ajudar a Merla. Vamos mostrar que somos superiores? Eu vou ajudar a Merla. Quem sabe o professor não me dá uns pontinhos aí, né? Professor Snape diz que para mexer a poção, 7 vezes no sentido horário. Você só mexeu 5 vezes. Você não sabe o que você tá falando. Surpreendentemente, nesse caso em particular, Gameplays está correta. Hum... Até mesmo uma tola, imprudente, incompetente como a... Gente... Gente, de graça, sim, professor? De graça? Incompetente como a senhorita pode se tornar uma bruxa mediana se seguir as instruções. 10 pontos para a Grifinória! Yes! Yes! Obrigado, professora Snape. Dispensada. 10 pontos para a Grifinória, senhores. Pelo menos alguma coisa a gente conseguiu fazer aqui. Cara, bom, capítulo 8. Estamos adentrando no capítulo 8. Preparando-se para a sala. Com o monitor fora do caminho, você volta a atenção para a sala trancada novamente. Porque Snape quer mantê-la em segredo. E o que tem... E o que ela tem a ver com você? Não sabemos, né, senhores? Definitivamente ainda não sabemos. Mas, Grifinória tá em que posição agora? Primeirão, moleque! Primeirão, mano! Não acredito, cara! A gente conseguiu colocar a Grifinória em primeiro lugar com esses 10 pontos, mano. Olha, não, na verdade, estamos empatados com a Sonserina. Eita, laia! E a Lufa-Lufa tá atrás por somente um ponto. Mano, isso aqui... Isso aqui tá complicado, velho. Isso aqui tá acirrado, velho. Mas, bom, vamos lá, então, senhores. Vamos continuar aí. Hum, eu queria muito, mas muito, já começar aqui a nossa próxima missão. Mas o Fintiço, a Lohomora, que tá ali pra gente aprender, senhores, é muito importante. O Lohomora abre portas, cara! Então, eu acho que seria realmente importante a gente aprender o Lohomora, né? Mas, bom, vamos ver, ó. O Rovan pode te ajudar a pensar no plano para entrar na sala. A gente ainda não vai entrar na sala, a gente só vai pensar no plano, parece, né? Então, vamos pensar no plano e depois a gente corre pra aprender o Lohomora, senhores. Porque, definitivamente, é muito importante a gente saber a Lohomora, cara. Alô, Rovan, amiga! Onde você está? Aí está você! Fiquei sabendo que estava ocupada, arrasando na aula, ganhando pontos da Grifinória. É! Foi você quem me ajudou a conseguir pontos na aula de voo. Por incrível que pareça, recebi pontos em poções ajudando a Merla. Além das pessoas terem me ajudado a ganhar pontos, bolei um plano para entrar na sala que a Madame Nora está vigiando. Genial! Qual o plano? Primeiro, precisamos passar pela Madame Nora. Se dermos uma poção do sono, ela vai dormir e poderemos passar. Depois, precisamos abrir a porta. O feitiço para destrancar a Lohomora deve funcionar, viu? Falei, moleque! Por fim, vamos precisar da zaração do tranco, filipendo, para fugir se ficarmos presas na sala, como no visgo do diabo, né, senhores? Se você pedir pro Snape ensinar a poção do sono, ele vai ficar desconfiado. Vou pedir a Penny Wyholt. É verdade, cara! Eu cheguei a conhecer essa menina, senhores, no episódio Perdido. Essa Penny, aquela menina da Lufa-Lufa, que tá na lista de amigos, ela veio falar pra mim que ela é a menina mais popular do primeiro ano, mas também gostou muito que eu acabei ganhando da Merola no duelo, né, senhores? Ela achou muito legal da minha parte eu defender os alunos e disse que ela é muito boa em poções. E se a gente precisasse de ajuda, era só falar com ela, né? Penny Wyholt, ela é a garota mais popular do nosso ano, se não for da Hogwarts inteira. Ela disse que me ajudaria se eu precisasse de alguma coisa e mencionou que é muito bom em poções, viu? Ela estava sendo modesta. Se tem alguém no nosso ano que saberia preparar uma poção do sono, é ela. E o Filch? Me inspirei no seu gosto por buscar informações e decidi investigar o Filch. Acho que consigo despistá-lo. Tem mais uma coisa. O quê? Acho que precisamos de uma terceira pessoa pro nosso plano dar certo. Mas quem você quer? Uou, temos o Ben e temos a Penny, senhores. O Ben é medroso, mas... Não, o Ben é medroso. Só que eu acho que eu confio mais nesse Ben do que essa Penny. Só que se essa Penny for a pessoa que vai me ensinar a poção, era bom... Era bom ter ela... Eu não sei. Mas será que a gente confia mais no Ben ou na Penny? Pensando bem, eu vou levar o medroso, porém o medroso que é leal. O Ben. Confio nele tanto quanto confio em você. E o Flitwick diz que ele tem talento para feitiços, senhores. Também gosto do Ben, mas ele é meio covarde. Eu acho que ele é o mais corajoso do que ele mesmo sabe. Se tiver uma chance, vai provar isso. Bem, ele é da Grifinória, então deve ser mesmo corajoso. Mas ficarei muito surpreso se ele aceitar participar. Boa sorte, Maleninha. Avise quando estiver pronta pra executar o plano. Bom, senhores. É. Eu acho que a gente fez a boa escolha e chama o Ben. Eu não tenho muita confiança naquela mina lá, não, cara. Por exemplo, se a gente vir aqui na nossa lista de amigos, vocês vão ver que o Ben... Ó, na verdade o Ben está no nível 2. Essa Penny só está no nível 1. A gente vai precisar aprender o Alohomora, mano. Como eu disse, senhores, é realmente um feitiço muito importante pra gente estar aprendendo, cara. Eu vou precisar de 5 estrelas pra conseguir desbloquear o Alohomora, mano. Então, bora lá. Uh! 5 estrelas, feitiço Alohomora aprendido, senhores. Agora vamos testar ali no cadeadinho que está ali na mesa, mano. Ó, lance a magia. É hora de lançar o feitiço de caceta. Mas peraí. Que feitiço mais complicado de lançar, gente. Vamos ver se a gente vai conseguir abrir. Aê! Abrimos o cadeado, senhores. Muito bom. Aprendemos o feitiço de destrancar coisas, cara. Agora, perfeito, galera. Perfeito. Então, a gente está basicamente aí com quase tudo pronto pra ir pra sala, né? Na verdade, a gente ainda precisa aprender como que a gente consegue fazer a poção do sono, né? Mas, bom. Professor Flitwick disse, parabéns. Vocês conseguiram destrancar mais um conhecimento fundamental em Hogwarts. E eu ainda estou próxima de destrancar aquela porta. Boas, senhores. E, cara, tava olhando aqui, galera. A gente tem algumas missões secundárias pra estar fazendo. Olha só. Teste de força. Parece que a Angélica tem alguma coisa pra contar pra gente. E temos também aqui o medo de voar do Ben, que a gente pode falar com ele, cara. Olha só que legal. Então, eu acho que seria legal a gente dar uma olhada lá no Ben, porque a gente está querendo melhorar a amizade com ele pra fazer com que ele tope entrar nessa jornada um tanto quanto doida aí com a gente de ir atrás das criptas malditas, né, senhores? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o Ben pra perder o medo de voar, né, senhores? A gente deu vários e vários livros pra ele, pra ele ler. Nossa, vocês viram o menino tomando a vassoura na cara ali? Mas vamos lá. Ben, você já está pronto pra vencer o seu medo de voar? Tenho certeza que não. Bom, aprendi Vingardium Leviosa na aula de feitiços e eu acho que é o ideal pra te ajudar a ficar mais confortável com a ideia de voar. Eu acho que você subestima minha covardia. Um passo de cada vez, Ben. O primeiro passo para voar é flutuar. Se Vingardium Leviosa funcionar como deve, você deve levitar alguns poucos centímetros do chão. E se não funcionar como deve, você vai descobrir que cair não é tão terrível assim. Olha só, senhores, muito bom. Então, calma aí que a gente vai lançar um Vingardium Leviosa no coleguinha, velho. Que doideira. Mas vamos lá. Vingardium Leviosa. Vamos ver se a gente consegue fazer o Ben flutuar, moleque. Vamos lá, malerinha. Aê, boa. Flutuando, rodando. Será que ele vai cair? Eu acho que ele não cai não. Boa. Mano, foi perfeito esse Vingardium Leviosa. Você conseguiu, Ben. Está um passo mais perto de superar o seu medo de voar. E ainda mais perto de realizar meu temor de vomitar em público. Licença, maleninha. Essa pressa toda pra chegar ao campo de treinamento e empolgação pra aula de voo. Não vai querer saber o que eu estou prestes a fazer. Ah, mentira que ele vai vomitar. Pelo amor de Deus, Ben. Vamos ver também o que é isso aqui que a Angélica está querendo, senhores. Teste de força. O que será que é esse teste de força, moleque? Eu não quero bater ninguém, não. Você queria falar comigo sobre o meu treinamento, Angélica? Eu ensinei você o básico de duelos, mas você precisa aprender mais para vencer os desafios que enfrentará no futuro. Você já provou o ser melhor que a Rowan, então eu voluntariei outro amigo para ajudar você a praticar. Venha me encontrar no campo de treinamento depois de receber a coruja dele. Eita, mano. Calma aí. A gente vai duelar com o Ben, senhores. Nossa senhora. Tem certeza que você quer fazer isso, Ben? Com toda a certeza do mundo, eu preciso aprender a duelar também. Você não vai estar sempre por perto pra me salvar. Ben pode ser meio covarde, sem ofensa, mas o professor Fletchwick disse que ele é um dos melhores enfeitiços no primeiro ano. Vocês dois devem conseguir dar um bom desafio um ao outro. Só peço que vocês não peguem leve um com o outro. Vocês dois vão aprender muito, mas muito se derem o melhor de si. Não vou achar ruim se você pegar leve comigo, Maleninha. Às vezes é melhor evitar o aprendizado. Darei o melhor de si. Ah, vamos lá, Ben. Dá o melhor que você tem, cara. Sinto muito, Ben. Não quero machucar você, mas quero que a gente aprenda tanto quanto pudermos. Entendo. Vou tentar minimizar o meu lamento. Bom, senhores. É agora. Vamos lutar com o Ben, cara. Tamo como? Vou chegar agressiva. Hum, ele veio defensivo. Já perdi. Já perdi. O que ele vai fazer? O Ben tem nível 6 de coragem. Ele é corajoso sim, velho. Olha lá, senhores. Mas peraí. Ele tomou uma poção de cura sem precisar? Mas você é burro, hein? Pode ser corajoso. Mas é burro, hein? Ah, ele tá... Não, ele tá se curando por dois turnos. Não, ele não foi tão burro, não, senhores. Bora, então, ir de maneira sorrateira? Ixi, ele vai atacar... Nossa, o Ben é bom mesmo, velho. Eita, rapaz. Calma aí que ele vai me mandar um frasco. Ele podia ter jogado um Expelliarmus. Eu ia tomar bem mais dano com o Expelliarmus. Mas tá. Hum... Eu vou de sorrateira porque eu acho que ele vai defender agora. Caramba, o Ben é muito bom, mano. Galera, eu vou perder esse duelo. Tomei um Expelliarmus aqui na minha cabeça, mano. Tá. Peraí. Você, sorrateira, porque eu acho que ele vai defender. Boa. É como se fosse um pedra, papel ou tesoura aqui, né, velho? Filipendo. Eu acho que é melhor que o Recto... Ai. Mano, qual o meu problema? Vamos lá, vamos lá. Segunda. Qual é, velho? Eu não errei isso aqui, não. Ó, devagarzinho. Esse aqui é cheio da malemolência pra lançar o Filipendo, velho. Mas a gente vai conseguir dar um dano bom no Ben, cara. Mais da metade da vida dele, cara. Boa. Agora eu acho que ele vai ser defensivo. Vou de sorrateira, velho. Perfeito. Perfeito, galera. Muito bem. Filipendo de novo no Ben. Mano, vamos com calma. Que a gente... Ai, já errei. Boa, senhores. Filipendo no Ben. E eu acho que a gente venceu. Caramba, ele deu até que deu um trabalho, velho. Ele até que deu um trabalho aqui pra gente. Mas a gente conseguiu. Ganhamos do Ben, senhores. Você está legal, Ben. Obrigado por não pegar leve, Maleninha. Os ferimentos saram, mas a experiência eu vou levar pra sempre. Muito bem, Maleninha. Você deu o seu melhor e tanto você como o seu amigo evoluíram. Obrigado. Qual é o próximo passo para me tornar uma mestre de duelos? Você precisa estudar estratégias e técnicas de duelo. Você precisa se preparar para o seu próximo duelo. Próximo duelo contra quem? Contra mim. Eita, ela é do terceiro ano, velho. Como é que eu vou duelar com alguém do terceiro ano, mano? Que loucura. Mas se você assistiu o vídeo até aqui, senhores, comenta aí. Filipendo, mano. Que foi o feitiço aqui que fez eu ganhar contra o Ben. Mano, comenta o que você achou do episódio. E comenta Filipendo pra eu saber que você assistiu até aqui. Fechou? Mas, bom, a gente vai ficando por aqui. Então, muito obrigado por assistir. Um beijo da loira. E eu fui!